Este é o momento para o Braga relançar a época na procura de reconquistar a taça de Portugal, de qual é detentora do troféu. Vai defrontar um Santa Clara que é uma equipa também em afirmação, mas que pode muito bem aplicar o seu modelo de contra-ataque frente ao Braga na pedreira. Não acredita, no entanto, que Santa Clara mude a sua forma de jogar. Tem Maurita para aguentar atrás, tem Lincoln para criar como número 10, onde pode aparecer mais espaços de contra-ataque é para o Rui Costa, lançado depois na frente de ataque. Do lado do Braga, após o reaparecimento do Francisco Moura do lado esquerdo, muito bem a sair a jogar e com qualidade para aparecer muitas vezes com extremo no flanco, onde Galeno é um jogador que inventa os momentos de magia no ataque do Braga. No plano ofensivo, penso que este é um jogo para o Braga apostar em Abel Ruiz, mais combativo como número 9 na procura do golo. Do lado de Santa Clara, atenção sempre a Lincoln, um jogador com precisão de passe e atenção aos momentos dos livres, das bolas paradas, onde ele é um exímio a cobrar para o golo.